Música E aí galera, beleza? Alessandro Hard aqui novamente no canal trazendo mais um vídeo pra vocês E agora um vídeo novamente de Crysis 3 Tô aqui rodando ele, eu não sei se a porra do programa tá captando o FPS Tá rodando a 38, teve uma ótima melhora de desempenho depois do novo drive que eu instalei da AMD Drive beta que saiu, né? Um ótimo, um ótimo, um ótimo Assim, o FPS tá travado mesmo em 40, não tá mais oscilando pra 30 Eu tô jogando no high, o gráfico tá muito bonito, tá muito bom E o primeiro vídeo que eu fiz desse jogo, eu gravei muito morto assim, que era 5 horas da manhã Eu fiquei até 5 horas esperando essa porra desse jogo baixar, pra eu instalar ele Vou dar um pulão aqui, ai carai Ai carai E cara, vamos lá, vamos lá, não tô achando ninguém pra matar até agora Acho que é Hunter, é o modo Hunter que eu tô jogando E eu não manjo porra nenhuma desse jogo E eu tô jogando, vamos ver o que que dá Bom, acabou que eu não fiz nada Cara, olha só, velho Eu vou mostrar ali pra vocês as opções que eu tô jogando aqui Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês Gráficos Eu tirei aqui o Vscience, né porra Porque eu quero jogar um game bonito e... E ao mesmo tempo que não dê lag, né cara Porque se jogar com lag multiplayer não compensa Vamos lá, vamos lá, vamos ver Vamos ver o que que dá isso aí Mas o gráfico tá bem bonito agora, cara Bem bonito Só que eu não sei quem que eu tenho que matar Será que eu tenho que matar todo mundo, velho? Não é um contra um, não? Eu não manjo porra nenhuma do jogo, cara Eu não manjo nada, velho Acabou a minha bala já, mano O que que eu vou fazer sem bala, mano? Sinceramente, não sei o que eu tenho que fazer Bom, mas o jogo tá muito melhor, assim Depois desse novo drive, cara Muito melhor Vai ficar muito da hora jogar ele Olha, tá bem bonito agora Bem redondinho O vídeo que eu gravei tava muito lag Num mapa que nem tinha gráfico direito E tava muito lag naquele vídeo Deu uma ótima melhorada Eu acho que dá pra ficar melhor ainda Mas, assim Tô satisfeito, cara Tô satisfeito Agora dá pra jogar Quando sair o completo Eu acho que vai dar pra rodar tranquilamente aí Sem problema nenhum Eu tomei um tiro de sniper Ah, os caras também tá de... Porra, da hora, hein? Quero mandar aquela ali, mano Opa, agora eu sou... Ah, da hora, ó, cara Eles são invisíveis Ah, agora que eu era o... O homem invisível Puta que pariu, mano Agora que eu boguei ficar louco Vai, mano Vai, mano Vamos jogar Fiz nada, ó Só morri Porra, mas acabou já Caramba Vamos aí Vamos continuar o bagulho Eu quero jogar, mano Quero ver o que acontece aí Vamos aí Eu quero essa Vota na 2 aí A 2 é melhor, cara Não sei nem se tem brasileiro Nessa porra desse jogo aí Mas se foda, cara Ah, os caras estão votando no museu O museu é o maior ruim, cara É o maior escuro É esse daí que eu gravei ontem No museu Ah, tomar no cu, cara Não gosto da do museu Oito Sete Seis Vai, começa aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hum, que bonitão Rapaz do céu Que medo Quero ser, quero ser caçador agora, mano Quero matar todo mundo Cara, melhorou muito esse mapa, velho Tava muito lag ontem Nossa, melhorou muito o novo drive Que eu estalei Muito, cara Olha Tava muito lag ontem Tá muito tranquilo agora Opa, opa Eu vi um ali, hein Porra, tem um cara aqui, velho Pô, os caras me enxergam, mano Pô, os caras me enxergam, velho As ideias, mano Pô, eu vou fechar o vídeo aqui Vou fechar o vídeo aqui Mas, ressaltando pra vocês Que vale a pena baixar o novo driver beta No caso, pelo menos, do Crysis 3 Melhorou muito, muito, muito O FPS tá muito travadinho agora Não tá mais caindo tanto Tá muito suave pra você rodar Eu tô rodando numa HD 6850 Então, galera Vale a pena você baixar o novo driver Beta aí Da AMD, pelo menos Que teve muita melhora Pelo menos no Crysis 3 Que foi o que eu vi Beleza? Então, fechou, é nóis E tchau